Semana Black é no ABC e as mega ofertas são imbatíveis. Convira! Leite longa vida camponesa, o parmalate 1 litro, só 1,99. Guaraná Antártica, 2 litros, só 4,99. Leve 3, pague 2. Nesta promoção, a unidade saia 3,32. Semana Black é no ABC. Sucuti a 1 litro, só 2,59. Amaciante IP 2 litros, só 4,99. Participe do show de prêmios ABC. Faça como a Ivone, que ganhou uma moto, e a Renata, que ganhou um carro zero quilômetro. Últimos dias para participar.